E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Ganhei os melhores baús do Clash Royale e joguei o desafio do Reddit, cara, que loucura é essa? Você vai ver agora, porque estamos no canal Bruno Clash Música Então é isso, galera, vamos lá então Vamos ver aqui o que aconteceu, porque é o seguinte Estou nesse desafio, que é o desafio do Capiroto, mano Eu não gosto de jogar com desafio que eu não conheço o deck Eu não joguei com o deck Cara, é muito ruim E outra, é na sorte, eu posso pegar um deck e o meu amigo pode pegar um counter meu Poderia ser sim os decks do Reddit, mas eu poderia escolher entre esses oito decks Isso seria muito melhor Vocês estão vendo aqui, eu tô 1 barrom, já tô nervoso Já tô nervoso E cara, vamos ver se vai dar sorte Porque, mano, eu não quero me estressar hoje Bom, antes de tudo, vamos então abrir os melhores baús aí, cara Porque eu não quero passar nervoso Pelo menos nos baús eu preciso passar alegria Ficar feliz Não passar nervoso Vamos então abrir os melhores baús, vamos lá Coroa Temos baú da coroa, né? Coroa, baú da coroa Ouro, gemas Temos também esqueletos Temos torre inferno Morcegos E... Esse deck é de... Esse deck Esse baú é de passar nervoso, mano Meu Deus do céu Já começou mal, né? Já começou mal Vamos lá, então, calma Vamos aqui na missão Porque a gente tem como recolher aqui Uma recompensa de 20 E cara, ganhamos corredor Bom, beleza Tá bom, já gostei Beleza, gostei dessa daqui Temos também ali uma coleta de 5 Pra poder ganhar ali, ó E tentar abrir o baú super mágico Que é um dos melhores baús aí do jogo também Bom, mas é o seguinte Faltam 5 recompensas ali Pra poder abrir esse baú Mas eu tenho uma aqui, ó De 500 cartas que eu preciso ganhar Diferente da onde for Então, eu já ganhei 302 Eu preciso de 198 cartas Pra poder abrir essa recompensa E aí sim abrir o meu baú super mágico Então, vamos abrir o baú mágico É simples Vamos no baú mágico agora, galera Vamos ver o que vai vir aqui, cara 1320 de ouro Temos 7 cartas 1 golem Temos também mais 3 aretas de batalha Não vai dar ainda, hein, galera Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos lá Coletor Elixir 6 coletores Vamos lá, mais uma carta agora Carta comum 46 espíritos de gelo Vamos agora Temos 3 cartas ainda 55 barril de esqueletos Meu Deus do céu, hein Vamos lá, mais uma carta Não vai vir lendária Meu Deus do céu, que raiva Vamos lá, então Temos goblin com dardo E a última carta Tá me tirando, hein, amigo Tá me tirando, hein, cara Tá me tirando Vamos ver agora quantas cartas faltam pra gente aí Faltam 66 cartas É isso? 66 cartas Isso mesmo Número aí Doideira, hein Vamos fazer o seguinte Então Vamos Não temos onde colocar Onde ganhar mais cartas, cara Então É o seguinte Vamos ter que abrir um baú Vamos ter que abrir um baú Porque eu preciso de 66 cartas, cara Ó Aqui vem quantas? Aqui vem 125 cartas Então vai ser isso aqui mesmo Que a gente vai abrir, mano Deixa eu ver só o da sorte Como tá Cara Bom Vamos Vamos abrir o do relâmpago É melhor Porque aí eu deixo Umas gemas Pra poder fazer uns desafios 250 gemas Vamos lá, então, agora Ouro mais 101 Bombardeiro Já completamos a missão Beleza Temos também o foguete E a última carta É o tornado Que beleza, hein Supercell me adorando Tá me adorando Show de bola Obrigado aí, hein Valeu A comum pra mim Tanto faz Porque todas já estão Num nível muito bacana Vamos tentar trocar a épica Balão Tá, eu vou tentar trocar de novo Porque eu não quero balão Boa, príncipe Tá bom Vou deixar o príncipe Porque já ficou com bastante Vamos tentar agora trocar O nosso Nossa, mano do céu Vamos lá Última chance Não, penúltima chance Mini P.E.K.K.A Tá, eu vou deixar a mini P.E.K.K.A Cara, porque a chance de vir Uma coisa horrível É gigante, mano Então, deixei mini P.E.K.K.A E príncipe das trevas Já me ajuda muito E com isso Eu vou conseguir aí Completar essa missão E resgatar O meu baú Super mágico Vamos abrir aqui juntos Dez gigantes Eu já tô com gigante aí No nível máximo Vocês viram aqui No canal Bruglo Clash Se você não viu Vou deixar aqui em cima Pra você ver, mano Bom, beleza Então, vamos lá Temos um baú super mágico Pra abrir, galera Tomara que venha uma carta lendária Pra me deixar menos Nervoso, né, mano Vamos lá, então Baú super mágico Na tela Vamos que vamos 7 mil em ouro Mais 7 cartas Bombardeiro Pra mim, diferente Comum também diferente Mais comum grana Cabana de goblins Meu Deus do céu Quer vir? Quer ver vir coisa horrível? Vamos lá Nossa, vou ganhar lendária Beleza, vou ganhar lendária Já tô feliz pra caramba, mano Pelo menos Ganhamos lendária Nesse Nesse momento horrível aí Que é o desafio do Reddit Que eu não gostei, cara Não gostei Vamos lá Então ganhamos pelo menos Uma carta lendária Hoje Nesse desafio do Reddit Vamos lá Mais uma carta Agora é lendária Vamos, vamos Só falta vir alguma carta horrível Vamos lá Vamos lá Mago de gelo Mano Mago de gelo Mago de gelo Tiramos o mago de gelo Vamos então agora Tentar ver qual é a última carta Barril de goblins Beleza Já temos disponível Para ir por nível 7 Barril de goblins Tá bom Já fiquei mais tranquilo Dá até pra jogar uma partida Lá no desafio do Reddit Porque eu já tô mais tranquilo Beleza Então vamos lá Vamos tentar jogar uma partida Vamos ver Ó Vem agora baú do relâmpago Pra gente completar Beleza Esse aqui é mais tranquilo 250 é facinho Vamos então jogar uma partida Porque mano Não quero passar muito nervoso Vamos tentar ganhar essa partida Para pelo menos dar uma amenizada Mas tá 1 barra 1 Eu já tô Não dá aquele jeito Ainda bem que ganhei lendária Então vamos lá Partiu batalha Agora aqui ao vivo No canal Bruno Clash Vamos ver o que vai dar né Só falta vir um counter Um deck counter Ó o meu Gangue mineira Tem pecão Tem balão Tá O deck não é ruim O deck é bom Agora basta saber O que ele vai ter lá Se ele tiver torre inferno Vai ser uma delícia Imagina que delícia Vamos colocar aqui a nossa peca Do mesmo lado que ele Tentar ver o que a gente consegue Fazer aqui né Vamos lá então Agora Tentar colocar o balão Aqui do outro lado Vamos Tudo que o que ele vai ter Tudo que não poderia acontecer Aconteceu Vamos colocar o espirito de gelo Pra tentar ver se a gente consegue De bola Colocar Ó ele gastar aqui Ó ele gastou mais uma coisa ali Mais um zap Mais alguns É eles Alguns elixiris Elixiris é assim que fala Vamos lá Bandidinha aqui A bandida eu vou deixar Porque ele vai colocar O mago elétrico dele Com certeza Vamos colocar o mineiro ali E vamos segurar aqui A nossa bandida Será que ele não vai defender? Será? Não é possível né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mago elétrico Vamos lá Mago elétrico Boa 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 Zap em cima Zap em cima Ai quase hein Quase aqui o nosso balão Quase Beleza tá bom Colocar aqui a nossa bandida Ele vai vir com o P.E.K.K.A. do outro lado Em algum momento Cara ele vai vir com o P.E.K.K.A. em algum momento Vamos ver o que vai conseguir fazer ali Ó temos aqui o espirito de gelo Vamos tentar ele segurar um pouquinho Vamos colocar a P.E.K.K.A. do outro lado Ele tá tentando vir com a P.E.K.K.A. do outro lado Pra gente ficar meio doido ali né Vamos colocar agora Eu não vou defender Eu vou Eu não vou Não vou Vou colocar aqui Vou colocar aqui Não vou deixar não Não vou deixar não Mesmo que ele derrube a torre Vale a pena eu segurar um pouco Pra não tomar Uma três coroas Que seria muito ruim pra gente Vamos colocar agora o mineiro Agora a gente tá indo com tudo hein cara Agora a gente tá indo com tudo Vamos lá agora Agora eu quero ver ele segurar Segura esse combo Segura esse combo meu amigo Segura esse combo meu amigo Segura esse combo meu amigo Já era rapaz Aqui é Bruno Clash mano Tô nervoso Eu perdi uma partida Mas beleza Ganhamos essa galera Olha lá Ganhamos essa aqui Três coroas a uma Conseguimos ali Deu uma amenizada no nervoso Deu uma amenizada no nervoso Cara Cara quer ver eu jogando Este desafio Quer ver o nervoso Quer ver o feliz Oito horas hoje galera Oito horas Tem vídeo Lá no canal eGames Eu vou deixar aqui na descrição Vai lá e comenta Vai lá e comenta Hashtag carequinha Ou melhor Hashtag brunoclash Hashtag brunoclash Porque aí ó Quem comentar lá Vai tá concorrendo a gift card Vai lá comenta Hashtag gift card Hashtag gift card Hashtag brunoclash Hashtag carequinha Porque aí você vai lá E vai concorrer a um gift card O link tá aqui na descrição Galera Tamo junto É nóis Nos vemos depois Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui só as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer